Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui para falar com um assunto super simples com vocês, que é programação reativa com Angular 2, só que não. Já peço desculpa logo de cara, que eu vou ter que correr muito para conseguir mostrar algumas coisas para vocês, só para vocês terem curiosidade de correrem atrás, que é coisa que vocês falem comigo depois, peguem a apresentação, tem um monte de links aqui para vocês estudarem depois. Meu nome é William, estou no Twitter, estou no Facebook, um monte de coisa, podem me procurar lá. Eu não sou GDE, GDG, nem nada, mas estou na organização do Angular SP, que é um meetup de Angular lá de São Paulo, bem grande. A gente está com call for papers abertos, inclusive procurando muito mulheres para palestrar, para ter uma representatividade feminina. Então, mulheres que queiram falar sobre Angular, Ionic, ou JavaScript de Vanilla mesmo, algumas coisas bacanas de ECMAScript, por favor, acessem o call for papers e façam um auto político mesmo, que é da representatividade de mulheres lá na área, a gente quer muito isso. Estou na Viva Real, tem um monte de vagas lá, podem entrar. E vamos lá, o que interessa? Bom, a web mudou como nunca, né, gente? Desde que o Angular 1 foi lançado, a gente tem agora o Web Component, Shadow Doom, duas versões de ECMAScript que já lançaram, Web Workers, Service Workers, Mobile Apps, e um monte de coisa. E deu o que aconteceu, que o time do Google tiveram que tomar uma escolha. Ou eles seguiam com o Angular 1, com o codebase antigo deles, e que podia ser muito difícil para eles conseguirem evoluir, ou, senão, eles iam ter que reescrever tudo do zero, e foi o que eles acabaram fazendo. Então, eles começaram a reescrever o Angular no ano de 2014, então, desde aí, a gente está na última versão, uma Release Candidate, que é uma versão pós-beta, tem alfa, beta, Release Candidate, está na sexta versão. Muito provavelmente, essa sexta versão, se não for a última, vai ser a penúltima, então, eles já devem estar quase lançando o Angular 2, então, já dá para começar a brincar, a estudar. E, só para ter uma ideia, o Angular, ele é o terceiro projeto de JavaScript, com mais estrelas no GitHub, aí, seguido perto do React. Tanto o React como o Angular, eles têm um crescimento constante de interesse pela comunidade, então, essa história de, ah, o React está matando o Angular, balela, os dois têm espaço, e é bom isso, para a gente ter competitividade na área. E, meu, quem fala que o Google não usa o Angular, e que é uma coisa que, ah, o Google não dá atenção para o Angular, corra atrás, vocês vão ver um monte de aplicações gigantescas que a gente usa no dia a dia com o Angular. Então, o Google é a primeira empresa a dar feedback para a própria equipe do Angular, que fala o que funciona, o que não funciona. Vamos lá, a arquitetura do Angular 2, só para vocês terem uma ideia, antes de falar programação reativa com eles. No Angular 1, teve uma API nova chamada Components. Components é um modo novo de você pensar sobre diretivas. Esse é o ponto central do Angular 2. você tem o Components como ponto central da aplicação, e ele é o cara que tem um template, e uma metadada para ligar o seu JavaScript do Component com o template. Você ainda tem a ideia de diretivas no Angular 2, só que eles não têm template direto, eles não fazem interação direta com o usuário como os componentes fazem. Os diretivas, elas apenas manipulam o template diretamente. E você ainda tem a ideia dos services, que são componentes injetáveis dentro dos components ou dentro de outros services. Então, a arquitetura mudou, mudou, mas não é tão diferente assim. Quem conhece o Angular 1 vai saber se virar bem, vai aprender algumas coisinhas novas, mas vai se virar, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças. Só para vocês terem uma ideia, essa é a ideia de como você faz um component com o TypeScript, ou mesmo com o S6 e Annotations. Esse cara, a sintaxe vai ser a mesma. Então, a grande ideia do Angular 2 é você ter os seus objetos de JavaScript, aqui você está usando o class do ECMAScript 6, onde você tem as metadadas, que são esses Annotations. Então, a ideia do Angular 2 é, você vai ter o seu JavaScript puro, e você apenas vai colocar uma anotação aqui e ali, para você falar o que é o input, o que essa classe é, se ela é uma diretiva, se ela é um component, e o que eu tenho que injetar nela. Você também poderia fazer isso com o ECMAScript 5 Vanilla. Você ainda tem uma API fluente, como você tem no Angular 1. Então, para quem não quer usar ECMAScript 6, para quem não quer usar TypeScript e nada do tipo, você não vai ser obrigado a usar essas coisas, vai funcionar ainda normalmente. Essa é uma ideia, eu não vou entrar em detalhes da implementação desse código, é só para vocês terem uma ideia, então, que seria como você faz uma manipulação de template via diretiva, como você faz o contrário do ng-inf, que seria um ng-unless, um min-unless, e você manipula o template através de uma API. A mesma coisa aqui, através do ECMAScript 5. e services, serviços. Você tem essa mesma ideia ainda, services no Angular 2. Ele pode ser qualquer coisa. Aqui você tem a ideia da implementação básica de serviços, que é um carinha de HTTP, que vai pegar dado no servidor. E aqui você começa a entrar na ideia da programação reativa, que eu vou mostrar mais para vocês lá para frente. Vocês podem ver que no módulo de HTTP dele, eu estou fazendo um GET, e ele não está me retornando uma promise diretamente. Eu estou fazendo um mapping em cima do retorno desse cara. Que bicho estranho é esse? Já vamos falar disso. E a mesma coisa que você poderia fazer com o ECMAScript 5. Só coloquei esses códigos para vocês olharem, terem uma ideia, e depois vocês olhem a implementação deles. Não dá tempo de explicar, já foi mais da metade do meu tempo. Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre data binding. A ideia de data binding mudou bastante no Angular 2. A gente tem os inputs do seu JavaScript, lá dos componentes, para o DOM. Você tem o input para o DOM, que seriam os valores aqui, que você tem essas duas formas, tanto o vale diretamente para jogar alguma coisa, um template para o usuário, como os inputs para um outro componente, ou para algum componente de DOM, que você tem essa síntaxe de bracelets, e você tem o contrário, o output do DOM, ou algum outro componente, para o seu componente, que eles são sempre eventos. Agora, não tem mais essa ideia de two-way data binding, de atributo para atributo. Você tem um two-way data binding, dessa forma, com essa síntaxe, que o pessoal do Google chama de banana inbox, que você tem uma caixinha e uma banana aqui. Mas, o que acontece? Opa! Alguém não gostou. E daí, só para mostrar para vocês, então, você tem esse módulo de input no template, e esse módulo de input para um outro componente, ou para o DOM. Então, você tem agora o output, que sempre são eventos, e agora você não tem mais um ng-click, um ng-alguma coisa para cada um dos eventos. para qualquer coisa de evento do próprio DOM, você pode simplesmente colocar um parênteses, com um click, ou qualquer outro evento, e colocar o seu método, que vai ser chamado nesse evento, com os parâmetros necessários. E o two-way data binding funciona dessa forma. Ué, mas, espera aí, você falou que agora todo output é seletor, e não tem mais two-way data binding de verdade? Então, o que é isso? A ideia é que no Angular 2, você tem two-way data binding como apenas uma sugar syntax. Você poderia fazer dessa forma, ou seja, você colocar um cara para o input, um cara para o output, e isso funciona, só que é feio para caramba, você não quer fazer isso. Só que você pode, se você fizer um cara chamado ng-model de input, um ng-model change, nesse padrãozinho de output, que vai ser um evento, esse cara pode ser resumido, a chamada dessas duas diretivas, num único cara. Que esse cara é a mesma coisa que esse. Então, é apenas sugar syntax. E por que isso interessa? Por que eu estou falando de tudo isso? Por causa da detecção de mudanças. Quando você tem two-way data binding por default, como era no Angular 1, você tem problema para fazer a detecção de mudança, e era a principal coisa que fazia o Angular, fazer um dirt check na sua aplicação inteira, e detonar com a performance da sua aplicação. O Angular 2, pelo contrário, ele sabe com o input ou output de cada um dos seus componentes, ele monta um grafo em árvore desses caras, e ele vai varrer esse grafo unidirecionalmente, e vai saber como atualizar a sua aplicação da melhor forma. E, por padrão, essa estratégia de detecção de mudança, ela ainda varre a árvore toda. Então, o que é um grafo em árvore? É isso daqui. Então, você tem o seu componente raiz, ele vai ter esses outros componentes, que vão passar para outros, e se mudar algum cara aqui, por exemplo, nesse cara de baixo, o Angular vai começar a varrer daqui de cima, e vai ir propagando as mudanças aqui, para precisar fazer o mínimo possível de varramento, mas ele ainda vai varrer, varrer, até que não tenha mais mudanças. Só que ele vai fazer isso de uma forma muito mais otimizada. E, se você quiser, e esse é o início da minha apresentação, e eu tenho dois minutos apenas para falar disso, é que a programação reativa e imutável é a cereja do bolo do Angular 2. Por quê? Você pode mudar a estratégia de detecção de mudança do Angular 2, para se você estiver utilizando essas estratégias, e você vai ter uma performance ainda melhor. Só que a imutabilidade, ela requer novos paradigmas, a gente não está acostumado a trabalhar com programação imutável, ou seja, se eu tenho que mudar alguma coisa no meu objeto, eu tenho que gerar um objeto novo com aquelas informações, eu não posso editar o meu objeto antigo. E esse paradigma, para nós, é algo que a gente não está acostumado. A gente tem que usar um paradigma novo. Para isso, uma programação reativa. Uma programação funcional reativa, e strings é uma coisa que vai ajudar bastante isso com a gente. E ia ter uma boa notícia aqui. Por quê? Strings, eles são a fundação do Angular 2. Lembra que eu falei para vocês que o HTTP, ele retornou um cara estranho, que eu fiz um mapping em vez de uma promise? Por quê? O Reactive Extension, os RxJS, não sei quem conhece aí, ele é um novo Q, que antes era o Polify de promises. Então, agora, por default, ele não está retornando promises, ele está retornando strings, que são retrocompatíveis com promises também, mas eles são muito mais poderosos. Strings, eles são fluxos assíncronos de dados, diferentes de promises, eles podem chamar vários eventos em sequência, e eles podem ser mediados, transformados, filtrados, eu posso fazer muitas coisas com eles. E, como eu disse, HTTP e outros caras agora retornam ele. E, vamos lá, rapidinho, eu não vou conseguir ir para todos os slides, mas pelo menos para esse exemplo, só para vocês terem uma ideia de como eu posso mudar a estratégia de detecção de mudança do Angular, eu estou pegando o Angular lá do core, o componente do core do Angular, e o Change Detection Strategy. Estou pegando esse cara que eu vou mudar, e eu estou pegando a classe base do RxJS, que é o Observable. E eu vou fazer o meu componente, onde eu estou falando para ele que ele vai ter seletor, e ele vai ter uma detecção de mudança diferente, que é um push, que é diferente da padrão. Reparem que, quando eu estou fazendo o template dele, eu estou usando um pipe, um filtro do Angular 2, chamado Async. Esse cara aqui é um filtro mágico, que ele vai perceber, quando você está passando para ele uma promise ou um string, ele vai esperar essa promise ou esse string, essa coisa assíncrona que você está falando, terminar de executar, e vai mostrar ele no seu template de forma mágica, sem você ter que ficar fazendo esse tratamento no seu JavaScript. Então, aqui, imagina que eu tenho uma lista de mensagens, e eu quero fazer com que, a cada um segundo, ou meio segundo, essa mensagem fique mudando aqui no meu template. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar um objeto Observable, que é a base de strings do RxJS, eu vou falar para ele, olha, você vai fazer um string para mim, que vai ser executado a cada 500 milissegundos, meio segundo, para cada um dos itens, para cada um dos eventos desse string, você vai mapear para um cara dessa minha lista, e você vai pegar os primeiros três, que é o tamanho da lista. Então, eu tenho um string, que vai ter um evento de cada meio segundo, e para cada meio segundo, ele vai pegar um objeto dessa lista, e vai ser exibido no template. Então, eu tenho magicamente aqui, eu tenho na base de todo o Angular 2, a ideia de strings, imutabilidade, se você quiser utilizar, se não, você ainda pode trabalhar da maneira comum, imperativa, que a gente conhece, mas você tem isso na palma da sua mão para fazer o que você quiser. E daí, será que dá para mostrar alguma coisinha, ou terminou a apresentação? E daí, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, vocês já devem ter ouvido... Vixe, eu estou sem internet. Vamos. Vamos ver aqui, eu preciso de internet para isso. É, acho que não vai dar para mostrar para vocês. Espera aí. Não, não, não vou cadastrar não, só vou ligar o acesso pessoal aqui. Vamos ver se ele acha aqui... Ele não está achando a minha internet daqui. Não, Bruno Ziphone, quer liberar a senha aí, Bruno? Fala aí, daí todo mundo acessa e eu não consigo. Bom, pessoal, acho que não vai dar para mostrar, mas o que a ideia que eu ia mostrar para vocês é que a gente tem um cara da própria comunidade feito em cima do RxJS, que são caras que fazem extensões reativas para o Angular 2 utilizando a RxJS e você tem a própria ideia do Redux, para quem conhece aqui, que você tem aquela ideia de travel, de voltar no tempo, de você conseguir desfazer alguma ação que aconteceu na sua aplicação. Eu ia mostrar um demozinho que mostra isso acontecendo com o Angular 2 de uma maneira bem mais fácil. Mas é isso aí, pessoal. Acabou a apresentação, eu já pulei muito o meu tempo. Valeu. Obrigado.